O MG Record já está no ar. Prefeitura de Governador Valadares realiza obras para cercar o prédio. Segundo a administração municipal, o objetivo é impedir que pessoas em situação de rua causem transtornos no local. Nas notícias policiais, cerca de dois quilos de pasta base de cocaína são apreendidos dentro de um carro na região central de Valadares. Dois homens foram conduzidos. Em Patinga, novidades do caso da bebê recém-nascida abandonada em um lote vago no bairro Esperança. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record.